Outro caso triste em família, olha aqui. Dessa vez no Vale do Aço, né? Um idoso de 67 anos, ele ficou gravemente ferido depois de ser agredido pelo filho. O caso foi registrado em Coronel Fabriciano. Deixa eu chamar a Gisele, filho. Ó, Gisele, a edição disse ali, agressão em família. Que tristeza, hein, Gisele? Boa tarde pra você. Ei, Nico, boa tarde pra você. Boa tarde, pessoal de casa. Infelizmente, né, este senhor de 67 anos, inclusive, contou à polícia que não foi nem a primeira vez que havia sido agredido. Ontem foi só mais um episódio que ele relatou à polícia. Ele foi encontrado na calçada da casa dele, completamente ensanguentado, e disse que havia sido agredido pelo filho, que é usuário de drogas. A gente ainda tem esse contexto das drogas inserido em muitas famílias e que muitas vezes acaba causando esse tipo de agressão. E ontem seria mais um dia que os dois, né, o pai e o filho tiveram desentendimento. O filho se apossou de uma barra de ferro e agrediu o pai em várias partes do corpo. E, inclusive, este senhor de 67 anos gritou por socorro. Um vizinho que ouviu os gritos do homem acudiu, ou acudiu ali no momento, chamou a polícia e o filho fugiu. Inclusive, de acordo com o boletim de ocorrência, esse filho fugiu fazendo ameaças. O senhor, ele foi atendido pelo SAMU no local, pelos médicos do SAMU, da ambulância do SAMU, e foi levado para o hospital com vários ferimentos. Ele teve lesões nos olhos, traumatismo crâniano e também teve lesões nos ombros. Então, este senhor foi internado nessas condições. A polícia fez o rastreamento e conseguiu localizar este filho, um homem de 33 anos, e ele foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil, Nico. E as questões de praxe, né, do ponto de vista do direito criminal, vão fluir, né, Gisele? Mas vale também para esse caso aquilo que o Fão Antônio vai dizer, né, somente um papai ou uma mãe para perdoar, né, numa situação dessa, né, que é bem revoltante, né. E mais uma vez, droga, droga e como plano de fundo, né, para todos esses desajustes no contexto da família, né. Obrigado, viu, Gisele, por sua informação.